Música A minor in the movement workout, we invite everyone to come down and get part of the workout, it encourages men, women, children to come down, learn about martial arts, Light, Health, Fitness, Personal Development, it's good for all, it strengthens the body, it strengthens the mind, come down and have some Ficou muito bom, com uma boa comida, com uma boa atlantação, com uma boa atlantação, com uma boa atlantação. A gente vai dar um treinamento para a Dynamovement, para ver a gente. A Dynamovement foi um treinamento para nós hoje. Daniel é um treinamento excelente, com um treinamento excelente, com um treinamento excelente. Eu me senti um treinamento muito bom. O evento é incrível, tem uma combinação maravilhosa de todas as coisas que deveria ser focada. So, para a comunidade, exercício, a vida saudável, e apoio componentes, tem local pessoas aqui também. Então, tudo bem. O evento é um evento, quase na segunda round. Eles são incríveis, eles me empurram para o terceiro. Deve ser vencedor para o terceiro. Foi um trabalho que deveria ser feita, mas não foi tão difícil. Foi um trabalho que deveria ser feita para o primeiro lugar. A primeira vez que a turma, o primeiro lugar, a turma se aparecer no lugar. A turma se subir no lugar. É, por isso, não é? A turma se abrir em torno. Ok, Olivia Burris, well done, has won the free yoga and massage session. We have won two flight tickets, return flight tickets to Bangkok, Thailand. Thank you.